Terrível, né? Mais um ativismo, mais uma decisão monocrática tentando legislar quem não foi eleito nas urnas. Aliás, em relação a esse assunto específico das armas, a esquerda vem fazendo isso há muito tempo. O Estatuto do Desarmamento de 2005 foi imposto, foi enfiado goela abaixo da população, o Estatuto do Desarmamento, apesar do plebiscito de 2005, que a população optou diferente. A nossa Constituição não é desarmamentista, mas os nossos ministros do Supremo são, e basta ver o teor da decisão da ministra. Quer dizer, tem aí os dois aspectos, o ativismo, que ela avança sobre uma prerrogativa que não lhe cabe, e a questão de mérito, que ela dá a opinião do que ela acha que é perigoso, o número de mortes. Isso não tem nada a ver com o assunto do Supremo. Hoje mesmo eu entrevistei no Jornal da Manhã o senador Marcos Duval, que é o relator, e ele comentou tudo isso, e recomendo a todos que assistam na íntegra a entrevista, que foi muito boa e esclarecedora. Veja, sobre lugares que você se sente ou não seguro, eu gostaria só de dar a minha experiência. Eu moro num país que tem mais arma que habitante e que é muito mais seguro que o Brasil. Eu, quando vou em algum lugar que é gun-free zone, que é proibindo ter armas, eu já fico mais receoso, porque são nesses locais que acontecem, via de regra, esses tiroteios, essas coisas. Agora, quando eu vou para o estande de tiro, é o lugar mais seguro do mundo, sabe por quê? Porque todo mundo está armado. Não tem perigo nenhum, nenhum maluco vai puxar uma arma num lugar desse, para fazer algo intencionalmente ruim. Quem delega ao Estado o monopólio e o controle total das armas, pode não saber muito bem, não ter estudado história, mas quer viver sob um totalitarismo. Os pais fundadores dos Estados Unidos sempre entenderam isso. E por isso, criaram logo na segunda emenda esse direito básico que nem a esquerda aqui ousa mexer. Tenta ir pelas beiradas, mexendo uma coisinha ou outra, mas não faz esse discurso que a Amanda fez, ou que a Rosa Weber fez, de que mais armas é perigo, que ter armas é perigoso na mão da população, do cidadão. Até porque quando o marginal, quando o bandido que consegue as armas pesadas, já proibidas, do Paraguai, ele quer ter uma arma, ele consegue. Não é um problema de ter ou não arma. A questão é quem vai conseguir ter arma. E no Brasil já é muito burocrático. Então, essas medidas que, como a Amanda lembrou, teve muito respaldo das urnas, porque o presidente não escondeu essa intenção, elas visam apenas a reduzir a burocracia. Não aumentam os direitos. E esses direitos, cabe notar, são inalienáveis. E, na minha opinião, antecedem a formação do próprio Estado. Quem é o Estado para dizer que eu não posso me defender? Então, eu posso ter que me defender, inclusive, do próprio Estado se ele ficar tirânico. Basta citar o exemplo da Venezuela. Se a população toda da Venezuela, de bem, tivesse arma, talvez não teria vingado a ditadura socialista. E vai ver que é por isso que tanta gente defende tirar armas da população. Eu quero só ler aqui o comentário da Ilona Zabó, do Instituto Globalista em Garapé, que disse o seguinte, a decisão da Rosa Weber foi uma grande vitória da sociedade brasileira. Precisamos de políticas públicas que protejam a vida e não das que cultuam a morte. Veja como já é uma coisa invada de ideologia. Como se você defender o direito do cidadão de bem, ter arma, fosse cultuar a morte. A arma pode servir para proteger a vida. Quem mata não é a arma, é o homem.